E aí pessoal, se vocês gostam de hoje mais um vídeo do canal Paradoxo e a nova interface do YouTube finalmente começou a chegar para mais pessoas, muita gente ainda está relatando que quando entra aqui no YouTube, às vezes vê a nova interface, às vezes não, parece que o YouTube está habilitando e desabilitando para ver realmente como a galera está recebendo essa nova atualização. E se você nem sabe do que eu estou falando, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo agora, onde eu explico um pouco melhor sobre as novas mudanças do YouTube, por que isso aconteceu e o que mudou. Porém, desde aquele último vídeo, finalmente eu recebi aqui no meu aparelho da atualização e tem algo bem curioso que algumas pessoas até chegaram a me perguntar para que serve. Eu falei naquele vídeo, porém teve uma pequena confusão aqui do YouTube, que é o seguinte, caso você já tenha essa nova interface, quando você entra aqui em um vídeo e clica ali nas configurações, a gente tem uma opção que chama modo de som ambiente e o curioso dessa opção é que na verdade ela serve justamente por enquanto para poder ativar ou desativar o modo ambiente em si. Eu expliquei naquele vídeo que basicamente é o seguinte, quando essa opção está ativada, como vocês podem perceber aqui, esse meu vídeo que está rodando de fundo vai fazer com que a sua interface meio que transpasse aqui para o resto do aplicativo em si. Ou seja, se eu tiver uma cor ali um pouco mais esverdeada, aqui onde está o título, ele meio que vai tentar refletir essas cores para o título. Se eu tiver um, por exemplo, deixa eu avançar para uma parte aqui um pouco mais roxa ou azulada. Olha só, novamente o que a gente tem é que essa cor do vídeo, ela tenta ser refletida aqui tanto na parte superior quanto também na parte inferior do vídeo, para dar um aspecto de imersão um pouco maior. Inclusive, quando isso muda, a gente percebe que muda aqui também no restante da interface. Porém, como a gente pode perceber, essa opção aqui, olha só, como vocês podem perceber, está aqui um tom de roxo tanto na parte de cima quanto de baixo. E essa opção aqui de modo de som ambiente, na verdade, se eu clico, ela desativa. Então, a gente volta a ter, como estou no modo escuro, a interface realmente mais puxada para o preto, para tons de cinza. E aí sim, se eu volto a habilitar isso, o vídeo quando rodar, vai transpassar a sua interface para o resto do aplicativo em si. Embora esteja escrito o modo de som ambiente, não necessariamente tem a ver com o som e sim com a interface. Como a gente pode perceber, tem algumas outras opções que ainda estão em teste. Por exemplo, a faixa de áudio que pode estar aparecendo para algumas pessoas, se eu clicar nesse vídeo, não acontece nada. Porém, se eu pegar um vídeo aqui do Manual do Mundo, especificamente esse vídeo aqui, que é o que tem dentro de uma cafeteira. E eu clicar nas configurações, e aí sim eu vier em faixa de áudio, para começar que já tenha escrito aqui português. E se eu clicar, tem também a inglês. E é realmente bem curioso, para quem já conhece o Manual do Mundo, que eu imagino que seja muita gente, vale a pena dar uma conferida nesse vídeo. Acontece que agora, nesse momento, embora eu não possa reproduzir o áudio para vocês verem, o Iberê, que é o personagem principal aqui, está falando em inglês. Tem uma tradução bem ruim, mas realmente tem uma tradução aqui. Eu já comentei sobre faixas de áudio antes aqui no canal. O Manual do Mundo é um canal brasileiro, é um dos primeiros que eu vejo que tem essa opção habilitada. E a ideia, no geral, do YouTube, é fazer com que a faixa de áudio seja uma opção disponível para todos os vídeos no futuro. Quem sabe que a gente possa ter não apenas dois únicos idiomas, mas outros também. E, basicamente, é isso. Embora a gente tenha várias opções aqui ainda, elas ainda estão em teste. Então, por exemplo, a faixa de áudio, embora apareça em alguns vídeos e eu clique e não apareça nada, em outros ela vai ter. Assim como o modo de som ambiente tem esse nome de som, mas, por enquanto, ele realmente só está falando aqui da interface em si. Eu imagino que, para eles terem colocado isso, possa ter sido, sim, um bug, mas pode ser também que, no futuro, a gente talvez tenha um modo de som um pouco mais imersivo e, assim, eles tentem reproduzir, sei lá, um efeito 3D ou, quem sabe, fazer algo como eu já mostrei nesse vídeo aí. Aí, sim, daria uma sensação bem interessante. Pode, sim, consumir um pouco mais de processamento do aparelho, mas daria uma experiência bem diferenciada para quem consome conteúdo aqui dentro. E, se você ainda não recebeu essa nova interface, fica tranquilo, porque ela está chegando aos poucos, como eu falei algumas vezes, ela está sendo habilitada e depois desabilitada. Ainda tem algumas coisas que estão sendo corrigidas, principalmente na versão para PC, porque ali, sim, está uma confusão danada. Você ativa e não dá para ver algumas coisas direito. O pessoal está reclamando de umas áreas ali que não estão funcionando muito bem e esse feedback que o pessoal está dando está servindo para eles aperfeiçoarem essa nova interface que tem muita coisa nova. Então, por isso que está sendo uma implementação aí um pouco mais lenta. De qualquer maneira, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que tenha ficado esclarecido por aqui, que serve o modo de som ambiente, que aparentemente, por enquanto, só está relacionado à interface e não ao som. E, é claro, que se você curtiu esse vídeo aqui, não esquece de clicar no botão de gostei. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí. Galera, mantenham a calma, joguem o jogo, falou e até mais. Se inscreva no canal, se inscreva no canal.